Bate um zap lá no Kev lá, pra falar pra ele ligar no IG lá, mano, pra nós fazer um pião só os artistas Só sequência de rolypointer em cima da pilantragem de meca, toda blindada Eu tô de jet na cidade, hoje nós acelera forte Ela senta na rodagem, tá no giro com os artistas, elas amam a celebridade É sequência de roly em cima da pilantragem de meca, toda blindada Eu tô de jet na cidade, hoje nós acelera Ela senta na rodagem, tá no giro com os artistas, elas amam a celebridade Louco de universitária, eu tô com as universitárias Hoje a resenha é privada, dentro do AP na área